E não tem jeito, a notícia que domina todos os noticiários hoje é o escândalo envolvendo o filho mais novo do presidente Lula. Isso porque a sua ex-esposa fez uma denúncia contra ele na polícia de agressão. E essa agressão está sendo explorada por algumas colunas, é claro, como sendo uma matéria política e uma agressão que é relatada pela moça como sendo psicológica, está sendo até transformada em uma agressão física em alguns canais. E é claro que o bolsonarismo está deitando e rolando nisso, como se eles não vivessem fazendo apologia justamente a que a mulher é inferior ou que o homem tem direito de fazer o que quiser com a mulher mesmo. Eu vou tentar fazer um comentário sobre essa notícia do ponto de vista mais pessoal, como a gente sempre faz aqui. Muitos canais de esquerda estão sendo inteligentes, vamos dizer assim, mais cérebro menos coração ao dar a notícia e falar, ó, ele bateu na mulher e pronto, é a notícia do dia, não tem nada a ver com isso. Porque a gente não recebe para defender o Lula, pelo contrário do que vocês pensam, o Lula nem fala conosco defender isso aí só se for para eu me queimar à toa. Por isso mesmo eu não vou defender como não faço, mas eu quero colocar alguns pontos que são relacionados à política e como essa matéria é explorada e quais são as diferenças. Porque quem acompanha o nosso canal aqui, desde o início, sabe que eu sempre explico. A grande sabedoria está em saber as diferenças, em conseguir encontrar as diferenças. Tem diferença nesse caso do Lula e o que a gente mostra no bolsonarismo com muita regularidade? É isso que a gente vai entender. Mas antes eu vou falar para você também das outras notícias do dia. Se você está chegando agora para esse canal, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, sente o dedo lá, faça parte dessa comunidade que defende, sim, a liberdade, a independência, e o respeito e a não agressão, inclusive desse patrimônio da humanidade que são as mulheres, né? Então a gente vai falar sobre isso ao final do vídeo, mas vamos começar aqui pelo Dudu. Esse vídeo, justamente no vídeo do Paulo Guedes lá no Twitter, vê esse loucão lá dos estêdios, quem chegou dos estêdios, esse loucão aqui, ele é norte-americano, você vê que ele tem o olho de gente louca assim já. E ele achou o Eduardo Bolsonaro em algum lugar e começou a bajulá-lo em inglês aí, e aí eu não sei porquê, ele achou que era bom colocar o link lá para nós lá. Dá uma olhada. Obrigado, Jesus, por ele. Use-o fortemente no futuro, Deus. Fique-o com o Espírito do Espírito de novo e de novo de novo, Pai. Ajuda-o a se tornar mais efetivo contra o Lula e o estado profundo que reside como um câncer no Brasil, Deus. Obrigado por ele e seu Pai. E se você entra no perfil do cara, a coisa é mais psicopática ainda, viu? Ele realmente parece tipo um Henrique Cristo lá dos Estados Unidos. E para você que não entendeu, eu deixo passar em inglês primeiro, que tem gente que gosta de interpretar por si mesmo, né? Mas ele está falando aí, ele está fazendo uma espécie de oração, dizendo obrigado, Senhor, por ter mandado esse homem, o seu pai, dê força a ele para que ele possa lutar nessa batalha contra o Lula e o estado profundo. Eles chamam de estado profundo o que eles chamam de sistema aqui no Brasil, que é o governo, que é o mecanismo que a gente cria com as leis. Eles falam num contexto conspiracionista, como se tivesse uma força mentora que trabalhasse para dominar o mundo, impedir o Brasil de crescer. É nesse sentido aí. E aí ele agradece e diz que está lá em nome de Jesus, que ele representa Jesus. É uma coisa bem de doido mesmo. E aí virando a chave, o vídeo que fez a gente acabar recebendo esse vídeo aí, que é o do Paulo Guedes, aqui sendo escorraçado da rua aqui. Dá uma olhada. Bom, a gente não sabe o contexto em que isso aconteceu, mas o que faz parecer é que ele estava chamando a mulher de ladra, né? E aí começou a ser empurrado aí para fora a situação pelos populares ali, né? O cara que trabalhou no governo do bandido, do corrupto, do miliciano, e falar que alguém está roubando alguma coisa. Esse aí não tem moral realmente nenhuma. E para finalizar, vou mostrar para você que parece que cabeças rolaram pelo vazamento das imagens. Parece que o Erdogan queria dar a briga ao Bolsonaro, mas queria que isso ficasse por debaixo dos panos. É, eu estava escondido ali, tá o que aí? Deixaram as imagens vazar, ou vazaram sem deixar mesmo, e ele demitiu. Dá uma olhada aqui, ó. A embaixada da Hungria demitiu pelo menos dois funcionários brasileiros, brasileiros, como punição pelo vazamento de imagens no circuito interno, que mostra a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o carnaval e-mail, investigação por tentativa de golpe de Estado. A CNN apurou que mesmo sem comprovar a participação dos funcionários na divulgação dos vídeos, ditadura, a representação húngara optou pelo desligamento de brasileiros que tinham acesso ao monitor e que exibia as imagens em tempo real. Tá aí, ó. Ditadura é assim. Ditadura, você vai lá e faz exatamente o que você quer, não interessa se o cara é inocente ou se é culpado. E aí, sabe o que você faz? Você pega os ossos dele, você mata, pega os ossos dele, esquarteja, enterra, e depois você fala assim, não teve corrupção durante a ditadura. É assim que se resolve. Forma eficaz de acabar com a corrupção. Acabe com quem fala que ela existe, né? E, por fim, virando a chave para o principal assunto, que isso aqui vai ser a semana inteira os bolsonaristas tentando explorar isso. Na verdade, eles nunca cessam a exploração de informações que possam ser distorcidas, né? Então teve aí esse, o que é fato? O fato é que há um registro da ex-esposa do filho mais jovem do presidente Lula dizendo que ela foi agredida. Em seu registro, ela menciona uma agressão psicológica, ou seja, com palavrões, e menciona uma disputa pela captura de um celular. Ela pegou o celular dele e tentou tomar da mão dela. E nessa luta, ela menciona o que ele teria colocado o cotovido para protegê-la, e aí o pessoal tenta falar que é cotovido e ela fala, não, o problema não é esse, não teve agressão, não foi cotovelado. Essas são palavras dela que estão aqui no texto. O fato são as agressões psicológicas que ele fez comigo, me chamou disso, daquilo e daquilo. E há, em matérias que você vai encontrar na internet, do Metrópolis, inclusive essa matéria desse repórter, que é mais certinho, fala como foi o registro da moça. Foi chamada de vagabundo de puta, esse é o registro dela. Já outras matérias de colunistas menos preocupados com o clickbait, falam lá em agressão física, não sei o que, não sei o que, quando nem a vítima fala isso. A primeira coisa que eu quero dizer para você é a seguinte, eu vou ler a matéria para que você tenha a sua própria capacidade de julgar, como eu disse, eu não estou aqui para defender o Lua. E outra coisa que é preciso ficar bem clara, o que eu vou dizer serve, ainda que fosse, vamos colocar no caso máximo, Deus livre-guarde, Odinho livre-guarde, que ele tivesse assassinado ela. Então não serve como, ah, você está tentando minimizar, não, pode piorizar. Pode falar que foi o assassinato. Ouça o que eu vou dizer, como se fosse consideração ao assassinato. A diferença entre o que acontece no bolsonarismo e o que acontece nesses casos, se trata de como a relação do que acontece com o próprio Bolsonaro e do que acontece com o próprio Lula. Simples, te explico. Você já viu o Lula em algum lugar falando, oh, você tem que pegar a sua esposa e meter a porrada nela? Não. Você já viu o Lula em algum lugar falando que mulher tem que ficar em casa, mulher tem que ser submissa, tem que ser recatada, tem que ser bobo, doméstica, e tem que, igual eles falam, você já ouviu qualquer tipo de menção? Não, pelo contrário. O governo Lula é um governo progressista e é formado por pessoas que defendem a liberdade e a inserção da mulher na sociedade com o valor que ela merece. A igualdade, inclusive, de salários. O governo Lula luta por isso. E do outro lado, o que vai ao lado em que, justamente, quando você vai falar desse tipo de situação, você fala, ah, a mulher tem que ver aí o que a mulher estava fazendo aí, tá ok? Ah, a mulher tem que apanhar mesmo, a mulher ganha menos mesmo. Esse é o discurso. A fraquejada pega as imagens da Câmara dos Deputados, como eles tratam as mulheres em público, com agressão, com violência. Dá uma que eu te dou outra. Quem foi que falou dá uma que eu te dou outra? Quem foi que disse isso? Foi o Lula ou foi o Bolsonaro? É isso que eu preciso que você entenda. O ser humano é capaz de praticar violência. Você não deve fazer isso, não deve ser naturalizado. Agora, a possibilidade de acontecer, ela tem a possibilidade de acontecer com o preto, com o branco, com o rico, com o pobre, com o de direita, com o de esquerda, com o bolsonarista e com o não-bolsonarista. Mas quando isso acontece em um grupo e com uma pessoa que acredita nessa filosofia, que defende essa filosofia, a gente aponta. Porque nós não defendemos essa prática. E quando um que supostamente é nosso membro faz essa prática, a gente não vê como relacionada a nós. Não defendemos isso. Já no lado deles, eles defendem. Então quando fazem, a gente fala, tá vendo? Eles disseminam essa ideia, eles normalizam esse pensamento, eles humilham as mulheres em público. Não é de se assustar que façam isso com as mulheres. E a diferença de proporção também. O que houve, segundo a própria vítima, foi uma discussão por causa de um celular. Ela alega que ele estava traindo e que as provas estariam no celular. Ela pegou o celular dele. O que é uma agressão também. Não tô relativizando, não justifica. Mas é só pra colocar nas proporções. E ele tentou tomar. Já tava errado. Um homem experiente deveria saber que você não vai na mão da mulher pra tentar tomar o celular. Porque ela vai se machucar. Você é mais forte. E ele foi tentar tomar. E aí começa a briga. No entanto, essa briga é uma briga que acho que já aconteceu em todos os casais. Não chega a ser uma coisa comparável ao que eles fazem. É empurrar de penhasco. É bater até acabar com ela dentro do apartamento. Matou a mulher. O Zé Trovão pegou uma faca e ameaçou a mulher, mas teve que se trancar dentro do quarto porque ele ia picotar ela. E o Zé Trovão tá lá com o Nicolas Ferreira tirando foto do mesmo lugar. E como se tudo isso fosse normal, eles nem tocaram no assunto. E isso porque usava drogas e aquela coiseira toda. E esse mesmo Nicolas Ferreira vem achar que pode falar alguma coisa no caso do filho de Lula. Então veja, é diferente. Porque a gente não defende isso. E quando acontece, ainda tem a escala completamente desproporcional. E outra coisa grave também, que eu ia até esquecendo. O Lula não coloca os filhos dele na política como sendo parte da política dele. Nenhum deles é político. Não são candidatos. Não são exibidos em palanque como troféus. Não são exibidos como sinal de família margarina. Essa família aqui é a perfeita. Você tem que comprar ela. Não tem a ver. Já o Bolsonaro é diferente de um filho dele que nunca trabalhou. Os filhos dele dependem da política. São levados para os palanques como políticos. Tem uma vida pública política. Quase todos estão com processos criminais prestes a ir para a cadeia. Aí você quer comparar. Essa é a pior queixa que você pode fazer contra alguém de esquerda? Desculpa, né? Mas está aí. A queixa está feita. Ele tem o lado dele. Ele diz que está superestimada aqui a situação. Mas está feita. E que se for verdade, que se investigue. Se tiver agressão física, que pague. Que seja preso. Que seja multado. O que quer que seja feito, está liberado para ser feito. Eu só quero que você entenda a diferença das situações. Bem, dito isso, eu vou ler a matéria e você tira suas próprias conclusões. A psiquiatra, Natália Esquincariol, fez o registro da agressão aqui. Está aqui. Sofri ofensos e xingamentos. Fui chamada de vagabunda, puta, goda e feia. Essa é a agressão. E aí eles insistem com o negócio de uma cotovelada. Mas ela mesma fala aqui, trecho dela. A gente entrou nessa briga de ele puxar o celular e eu puxar o celular. Ele deu uma cotovelada para eu soltar o celular. Se foi nela, está errado. Agressão física. Mas parece que não, porque ela mesma fala. Mas o ponto não é isso. Não teve agressão física. Repito, não teve agressão física. Foi mal colocado no registro da ocorrência. Foi mal colocado no registro da ocorrência. Essas palavras dela. Ela também diz, não tem nada a ver com a família do Lula. Deixe ele em paz. Ela também diz isso aí na matéria. E também diz que o filho do Lula, para você ver que não estou escondendo nada de você. Ela também diz que o filho do Lula diz, se você contar para alguém que eu te traí, meu pai vai acabar com você. Minha família vai acabar com você. O juiz vai ficar do meu lado, porque eu sou filho do presidente. Isso aqui é um absurdo. Não se faz. É chantagem. É ameaça. É coação. Pode ter feito porque estava lá na hora da raiva, tentou dar um blefe nela, igual o Bolsonaro faz. Mas não tem nem chance de ser executada, ainda que ele queira. O Lula não tem comando sobre essa investigação. E ainda que tivesse, eu duvido que ele ia fazer como o Bolsonaro. Eu acho interessante o bolsonarismo fazer a propagação disso. É aqui que eu estou te mostrando a diferença. O Bolsonaro não faria. Ele fez com o Flávio. Ele botou a Advocacia Geral da União para defender o Flávio. Ele interferiu no Estado. Ele trocou o governador para salvar o Flávio. De corrupção, de crime. É de hondo. Então isso aqui é blefe. E o Lula não tem esse poder, porque essa investigação acontece no âmbito da Polícia Civil, na cidade onde aconteceu. O Lula não manda na Polícia Federal, não manda no Exército. Ele não manda muito menos na Polícia Civil, muito menos em São Paulo. Se é que foi em São Paulo. Então não tem chance disso acontecer. Meu ponto aqui é que você entenda as diferenças para que você não se deixe levar pela narrativa bolsonarista, que eles vão tentar te fazer pensar que, ah, não tem aquele negócio que é a partir disso que surge a Lava Jato. Que disso, Rony? Ninguém presta. Está vendo? Todo mundo é igual. E nem é isso que eles estão cantando a bola. Eles não estão reconhecendo que o lado deles não presta. Eles estão falando que a gente não presta. Como se eu fosse o filho do Lula. Como se o Lula fosse o filho do Lula. Como se as agressões do filho do Lula, supostas agressões, fossem iguais a que eles mesmos fazem. E é preciso a gente ter essa consciência da diferença das coisas, beleza? Não tem nada a ver com passar a pano, tem a ver com saber a diferença. Se inscreva no canal se você entendeu. Se você não entendeu, deixa aí a sua opinião, elabora. Não adianta você também me chamar de vagabundo feio gordo e ir embaixo e não falar o que é. Não, eu discordo por isso, por isso, por isso. Eu acho que tá tudo igual mesmo e que nós somos todos esse aí, porque eu sou igual ao filho do Lula. Quando o filho do Lula agrede ninguém, eu agredo também e assim, uhul, vamos pra frente. Deixa aí a sua opinião. A gente volta, um abraço. Fui.